A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu querido José Arbex Júnior, só para fazer menção aqui ao Prerrogativas, com toda deferência, a PUC e o Prerrogativas realizaram muitos eventos importantes nesse período pré-eleição, que foi fundamental. Vocês entraram para a história nesse período aí, foi muito bacana. Fala um pouquinho disso para a gente esquentar os tamborins aqui. É, a gente... nós fizemos duas coisas bem importantes em 2021 e 2022. Junto com o Prerrogativas. E teve até o advogado de defesa do Bolsonaro. Doitado do Fábio Tufique. Do Fábio Tufique, é. Ele que defendeu o Bolsonaro. Que, aliás, no meio da sessão pediu desculpa por estar defendendo o Bolsonaro, porque a mãe dele estava na plateia assistindo e estava brava com o filho, porque estava defendendo o Bolsonaro. Mas todo mundo tem direito à defesa, inclusive o Bolsonaro, né? É, é, talvez. Aí eu... mas a gente está falando de brincadeira, sim, mas foi uma coisa muito importante porque, primeiro, que foi uma postura da universidade clara em relação à defesa da democracia no Brasil, e, em particular, no que toca a questão do genocídio, que não foi reconhecida pela CPI. A CPI não reconheceu a prática de genocídio por parte do Bolsonaro, né? E, então, essa foi uma atividade importante. A outra atividade muito importante foi no ano seguinte, às vésperas das eleições, quando nós realizamos um ato no Tuca, com a presença do Lula, inclusive. E foi um ato, foi... Que eu saiba, foi o último grande ato público, pluripartidário, com todo mundo lá dentro, etc e tal, em defesa da democracia e convocando as eleições. Em universidade, com certeza, foi o último, né? Com certeza foi o último. Que eu saiba, no Brasil foi o último, porque já foi bem no final do mês, já foi bem no final de setembro, já. Sendo que a gente tinha feito, lá por meados de setembro, no dia 20 de setembro, a gente tinha feito um outro ato no Tuca, que era para lembrar a invasão da PUC, pelas tropas do Erasmo Dias, quando eles invadiram a PUC, entraram rebentando tudo, etc e tal. E nós fizemos também um ato na PUC para lembrar a invasão e, evidentemente, para condenar a invasão. E agora o Tarcísio inventou de elogiar, de homenagear o Erasmo Dias. O Erasmo Dias, isso que eu ia perguntar para você, mas ele não vai conseguir, né? As pessoas estão já fazendo representações, né? É, a própria PUC entrou com uma carta aberta, a reitora, a Fundação São Paulo. É um absurdo muito grande, né? É uma coisa, assim, inadmissível, né? O que o Tarcísio está fazendo. É uma coisa que não se sustenta. Acho que é uma deixa até para a gente falar um pouquinho, pelo menos, do Tarcísio, que se tornou a personagem relevante aí nessa aprovação da reforma tributária, nesse redesenho do cenário político brasileiro. Mas eu não sei se você concluiu, querido. Deixa eu pedir para você concluir. Não, concluí. Concluí? Concluí. Bom dia. Está concluído. Então, obrigado. Boa noite. Até a próxima. Ô, Arbex, mas o... Vamos... Deixa eu começar na jugular do poder, como eu tenho comentado aqui ultimamente. O que envolveu essa aprovação da reforma tributária? O que você pôde ver? O que você achou? Quer dizer, uma aprovação com uma maioria muito expressiva. Trabalho considerado muito bom do Haddad, do Lira, claro. E qual é o rescaldo dessa aprovação e desse flerte que vem agora com o governo, que, por exemplo, coloca PT e republicanos ali logo nas barbas do Lula? Para a gente ser... Bom, acho que a aprovação dessa reforma aí, ela concentra todas as características do atual governo. Concentra. Tanto as características positivas quanto as características negativas. O que eu chamo de positivo? Eu acho que é uma reforma que foi na direção certa. Evidentemente, é uma reforma que alivia muito os tributos sobre alguns produtos essenciais, serviços essenciais, cesta básica, etc. É uma reforma que acena para a melhoria de vida da população mais pobre. E eu acho isso daí fundamental, é uma característica do governo Lula e etc. Então, nesse ponto de vista, é uma reforma que foi na direção certa. Por outro lado, é uma reforma que não é do governo Lula e não é do PT. É uma reforma do governo Lula, que é um governo de coalizão, é um governo de frente ampla, é um governo que faz concessões para a direita e a gente já sabia que seria assim desde o começo. Então, na minha opinião, o Lula ganhou tempo com essa reforma. Ele ganhou tempo, ele ganhou um certo fôlego, ele ganhou margem de manobra, ele ganhou possibilidades, inclusive, de cooptar setores da direita para se aproximar do governo dele. E, mais importante, criou uma clivagem entre o Tarcísio e o Bolsonaro. É tipo barba, cabelo e bigode, né? Se deu bem. Quase saíram no tapa lá. Quase saíram no tapa. Mas, mas, é o que eu digo quase em todos os programas que eu venho aqui conversar com você, a decisão, o pêndulo, o pêndulo está equilibrado entre as forças de direita e as forças de progressista. Está equilibrado. O que vai, o que pode fazer com que esse pêndulo rume mais para a esquerda ou mais para a direita é a correlação de forças dentro da sociedade brasileira. Não é a correlação de forças dentro do Planalto, nem dentro do Congresso Nacional, nem dentro do jogo parlamentar. E, nesse capítulo aí, meu amigo, eu continuo dizendo que nós estamos devendo muito para a população brasileira. Nós estamos capenga, nós estamos atrasados. A direita, ela continua articulada, a direita continua inofensiva. Esse discurso do Eduardo Bolsonaro agora, em que ele ataca os professores e acusa os professores de serem terroristas, etc e tal, não é uma bravata casual. Ela faz parte de uma articulação da extrema-direita, no sentido de forçar o trabalho de base. A extrema-direita faz trabalho de base, e ela faz trabalho de base com a direita evangélica, com os núcleos que ela tem nos bairros, com relações de favores, com relação de clientelismo, com relação de... com relações corruptas, que ela mantém nas bases, por meio de milícias, por meio de bandos organizados, etc e tal. Ela mantém o trabalho de base e ela está atenta. E ela continua recrutando. E ela continua com uma luta incessante contra aquilo que eles chamam de comunismo, aquilo que eles chamam de destruição do Brasil por meio de ideologias estranhas, etc. Eles continuam fazendo o dever deles. A extrema-direita continua. A esquerda, não. A extrema-direita é determinada, né? Ela é determinada, tem um programa, ela tem um programa, não, uma cartilha de como ela deve agir, e ela conta com uma força extremamente organizada, que são o pentecostalismo e as igrejas evangélicas. Eles continuam recrutando na juventude, continuam recrutando nas famílias, continuam recrutando nos bairros, etc e tal. Nós, não. Então, o que eu quero dizer com isso é, por mais que a reforma da Previdência, da reforma tributária tenha uma direção interessante, por mais que ela implique agora algumas possíveis melhorias na economia, e eu acho que vai ter impacto econômico, eu acho que vai melhorar a economia, é esse o momento que nós temos que ter esse fôlego, que as coisas estão melhorando, para fazer uma investida de organização das bases. Nós não podemos ficar batendo palma para os índices de inflação e não sei o que, não sei o que, e achar que está tudo bom, enquanto a esquerda, a direita, continua recrutando. Aliás, foi um pouco, acho que foi um pouco a linha do alerta que o Breno Altman deu, até brinquei com isso, porque assim, ele disse assim, não dá para ficar otimista, não é bom ficar otimista. Agora, eu provocava o seguinte, como é que você quer que o brasileiro não fique otimista? Quer dizer, abaixou o preço do combustível, abaixou o preço da carne, abaixou o preço do alimento, o salário mínimo foi reajustado, você tem uma, digamos, um oxigênio no Brasil, quer dizer, parou aquela coisa truculenta, o brasileiro fica feliz. Cidadão, só que a questão está mal colocada. Está. Está mal colocada. Eu acho que tem que ficar otimista. Tem que ficar otimista para caralho. Mas tem que ficar muito otimista. Não é pouco, não. Muito otimista. Porque o que o governo Lula fez em seis meses é razão para muito otimismo. O que você não pode fazer... É ficar comemorando. É ir dormir em cima do otimismo. Vê qual era o índice de desemprego no Brasil em 79, quando surgiram as grandes greves do ABC. Era baixíssimo o índice de desemprego. É um erro achar. É um erro achar que quando o índice de desemprego está alto, o índice de emprego está alto, as massas não vão para a luta porque está todo mundo empregado. É um erro. É o contrário. Quando elas têm possibilidade... Aliás, foi isso que aconteceu em 2013. Cidadão, quando você tem possibilidade de emprego, quando você sabe que se você for demitido da tua firma, um mês depois você está empregado em outra firma porque tem emprego sobrando, é aí que você vai para a greve. É aí que você vai para o pau. É aí que você vai fazer exigência. É aí que você vai para a luta. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Tem que ficar otimista? Claro que tem que ficar otimista. Não ficar otimista é um absurdo. Imagina, o Lula sai da cadeia, faz o que faz em seis meses, muda o país e consegue vitórias importantes. Ué, se você não ficar otimista com isso, você é um defunto, meu amigo. Você está morto, pode enterrar e lacrar. Agora, você tem que aproveitar esse otimismo e organizar. Organizar as pessoas nas escolas, organizar as pessoas nos locais de trabalho, organizar nas periferias, organizar nos bairros, organizar os povos originários, organizar a luta dos negros contra o racismo, organizar as questões nos setores de gênero, organizar, organizar, organizar. Porque é isso que vai na hora que a direita vier com tudo e ela vem. Ou alguém aqui acha que a direita lavou as mãos e não vai mais fazer ofensiva nenhuma. Se alguém acha isso, pode ir para o primeiro hospício que se internar, porque está louco. Quando a direita vier, o que nós vamos ter para responder é a nossa organização. O que me dá medo é que esse otimismo vire euforia. E a euforia é a pior coisa que pode acontecer num momento como esse. É a pior coisa. é a pior coisa. Então não é o otimismo, é a euforia, o inimigo da nossa mobilização. Deixa eu ir para o bate-papo aqui. Tem muita coisa chegando. Eu vou ler alguns, depois eu sigo na sequência aqui. Keep going. Está falando. Salve Arbex. Parabéns. Sil Santos. Já saiu a risada. Já saiu mais ainda. Ana Luísa Ramos. Boa noite. Maricá, Rio de Janeiro. Viva Maricá. E os Imorais, realmente esse encontro é sempre extraordinário. Arbex e Conde. Dois queridos. A Sil Santos aqui aguardando com ansiedade a risada do Arbex. Agnaldo Alves, Condão e Arbex, meus heróis. Conceição Ribeiro, Conde, professor Arbex e comunidade. Boa noite. Aqui, depois eu volto para ler mais algumas coisas aqui. Agora, algumas, vamos trabalhar com alguns dados agora que eu queria que você avaliasse. Por exemplo, um comentário que tem aqui mais adiante é justamente de que os evangélicos, parte dos evangélicos começa, segundo a Quest, está aprovando o governo Lula. E também há uma notícia de que houve uma fila, tem uma fila de pastores para conversar com o Lula. É claro, eles vão conversar. O Lula é presidente, mas vai ter que conversar. isso para você é algo expressivo ou simplesmente faz parte das trocas de poder? Porque eu sei que você é muito preocupado com essa questão realmente do Pentecostal. Você até acabou de dizer aqui e depois eu quero falar de um livro também que está saindo agora que eu acho que você vai gostar bastante. Não sei se você já sabe que é do João César de Castro Rocha. Quer ver? Eu já li. Você já leu? Sobre o livro. Deixa eu colocar aqui na tela porque o título já é cinematográfico. Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico Retórica de Ódio. É que ele associa aqui a guerra cultural da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Ele disse que a pandemia ela deu uma atração nessa nessa pulsão de morte que o bolsonarismo sempre 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 apresentou. Juntou uma coisa com a outra e ficou mais forte e ficou mais religioso por assim dizer. Enfim. Mas eu vou ficar por aqui e vamos te ouvir sobre isso. Não por acaso o título do livro dele menciona uma palavrinha que eu também discuti várias vezes aqui no teu programa. Ele fala em dissonância cognitiva e eu falo em guerra cognitiva. Eu repito a guerra cognitiva é um documento lançado pela OTAN ninguém menos que é a OTAN atenção isso não é teoria conspirativa do Arbex isso é um documento lançado pela OTAN Organização do Tratado Atlântico Norte em 2021 em que a Organização do Tratado Atlântico Norte diz que no século 21 o verdadeiro campo de batalha não será não será as planícies as montanhas não serão feitos com os mísseis com canhões com bombardeios claro que vai ter tudo isso é óbvio que vai ter tudo isso tanque de guerra vai ter tudo isso está tendo mas o verdadeiro campo de batalha é o cérebro humano é você condicionar as pessoas a aceitarem a tua versão da realidade a defenderem a tua versão da realidade e apresentarem a tua versão da realidade como se fosse a única possível isso é guerra cognitiva é isso que fez com que as pessoas durante as eleições agora batessem em continência para pneu de carro as pessoas olhando para o céu e pedindo para os ETs virem intervir quer dizer não é que as pessoas ficaram dementes de repente não são resultados de uma guerra a guerra cognitiva e essa guerra cognitiva meu amigo ela é travada diariamente é travada diariamente aonde? nas comunidades nos bairros nos locais de trabalho nas favelas na periferia dentro das igrejas nas células evangélicas que são células no partido nas células evangélicas na bolha de fake news etc e tal se você não travar essa guerra você perdeu a guerra você pode ter quantos índices você quiser de inflação bom você perdeu a guerra porque essa guerra é o que educa o cérebro das pessoas e eles têm um instrumento fundamental para isso que são as igrejas evangélicas nesse sentido existe um lado positivo em fazer com que as igrejas evangélicas tenham que pelo menos diminuir um pouco o ímpeto delas de criminalizar o PT e não sei o que claro que é positivo tudo é positivo eu não acho nada disso ruim agora o que eu acho é que nós temos que oferecer respostas por outro lado vir aqui ficar denunciando e berrando também não é solução também não é resposta o que a resposta tem que oferecer? você tem que oferecer respostas positivas tem que ter um programa positivo para oferecer uma população programa positivo que indique como combater o desemprego por exemplo criando frente nacional de trabalho para empregar imediatamente milhões de pessoas na recuperação de locais que foram atingidos por enchentes por exemplo na construção civil na recuperação de estradas federais que estão abandonadas em mutirões que eles vão fazer para construir mais açudes para combater a seca e etc e tal você emprega imediatamente milhões de pessoas um programa desse do governo federal você combate a fome com um programa de distribuição de alimentos o MST ensina como fazer isso de uma forma muito generosa muito eficaz e que o governo pode fazer isso de uma forma muito melhor do que tem sido feito até agora até agora tem sido tímida esse programa de distribuição de alimentos você pode elaborar programas para construção de centros de lazer centros de informação de cultura nas periferias que vai agregar jovens que hoje estão abandonados para a ação do narcotráfico para a ação das igrejas evangélicas para a ação das milícias você vai oferecer alternativa para esses jovens alternativa de engajamento engajamento social engajamento cultural engajamento esportivo você vai fazer festivais de poesia você vai fazer você vai fazer criar redes de comunicação popular para denunciar estupro denunciar ou denunciar a violência contra a mulher a violência de gênero violência racial enfim você tem todo um programa que você pode desenvolver imediatamente se o governo tiver montado em política para isso para oferecer alternativas e impedir que essa dissonância cognitiva prevaleça não só prevaleça como se aprofunde eu repito quando o Eduardo Bolsonaro agora vem e fala dos professores e diz que os professores são terroristas etc e tal isso não é isso não é um acaso isso não é uma bravata isso faz parte de um programa isso é uma cartilha é uma cartilha é um programa de ação da extrema direita é um programa traficantes ele associou desculpa mas só só para atualizar aqui ele associou professores a traficantes que os professores podem ser perigosos também como os traficantes que levam as crianças os adolescentes fazem um sequestro ideológico agora ele está sendo já alvo de várias representações e eu conversei com alguns juristas e deputados e ele pode ser realmente caçado o Flávio Dino colocou ali a Polícia Federal para fazer a averiguação você acha que essa resposta por exemplo do Flávio Dino é incipiente diante da gravidade desse fato? é totalmente insuficiente porque meu eu posso até eu como pai de família eu como pai de família se eu acredito nessas coisas que ele está falando se eu acredito minimamente nas coisas que ele está falando e vem o governo e caça esse cara o que eu vou dizer? ele se vitimiza o que eu vou dizer? eu vou dizer o governo está na mão dos comunistas que querem ferrar com a minha família e com o meu filho é isso que eu vou dizer como é que se libertar dessa engrenagem tão terrível? é o que eu acabei de falar você se liberta disso criando alternativas cognitivas o que são alternativas cognitivas? são alternativas que reúnem as pessoas nos seus locais de trabalho nas favelas não, mas peraí peraí de cultura esse processo e etc e tal Arbex esse processo é um processo a longo prazo exatamente vamos admitir a curto prazo tem alguma coisa que possa ser feita? a curto prazo tem que processar mesmo a curto prazo tem que processar tem que caçar o cara tem que botar ele para correr é óbvio que tem que fazer isso o que eu estou dizendo é que não é suficiente claro isso que as igrejas evangélicas fazem hoje no Brasil elas começaram a fazer sabe quando elas começaram a fazer isso? como estratégia? não nos anos 20 nos Estados Unidos porque lá você teve um processo que foi feito um filme fantástico com esse processo aí Herdeiros do Vento é um processo real que aconteceu no sul dos Estados Unidos em que um professor de biologia começou a ensinar o evolucionismo de Darwin a comunidade se rebelou contra esse professor e quiserem expulsar ele da escola dizendo que ele tinha que ensinar não o evolucionismo de Darwin mas o criacionismo científico o criacionismo bíblico que Deus criou o mundo em seis dias no sétimo descansou e aquele negócio todo isso aí gerou um processo na comunidade e para depor como testemunha de acusação nesse processo foi um um senador cristão fundamentalista lá nos Estados Unidos um sujeito que na época era muito íntegro muito honesto um cara que não se corrompia de jeito nenhum e que acreditava ele era fundamentalista cristão crente ele acreditava naquilo tudo ele acreditava na literalidade do texto bíblico ele perdeu o processo quem ganhou foi o professor de biologia que continua a ensinar Darwin a partir daí as igrejas evangélicas começaram a criar escolas próprias universidades próprias elas se fortaleceram com isso redes de rádio próprias etc e tal e a partir daí tiraram uma estratégia de como se implementar nacionalmente nos Estados Unidos então o que você está vendo aqui no Brasil não é uma coisa que foi aquele demente do Marafaia que inventou não é uma coisa que foi criada pelo Edir Maceiro é uma coisa que está lá de trás dos anos 20 e 30 e que tem uma história meu amigo uma história de implantação uma história muito séria deixa eu só te perguntar Arbex aqui Arbex também é cultura aliás é totalmente cultura né Arbex essa história aí dos anos 20 que você acabou de descrever é possível dizer que as igrejas evangélicas estadunidenses é isso elas se beneficiaram desse processo quer dizer se a gente fizer o mesmo aqui elas vão se beneficiar também como é que é isso elas souberam aproveitar souberam aproveitar elas souberam aproveitar aquilo que elas enxergaram como um potencial de crescimento porque o fato do cara ter ganho o professor de biologia ter ganho a parada foi um choque muito grande para os evangélicos de todos os Estados Unidos naquela época que já eram alguns milhões as igrejas souberam interpretar isso como um momento importante para elas darem um avanço para frente e iniciar essa estratégia e essa estratégia foi muito bem sucedida tanto que hoje as igrejas evangélicas elas são hoje talvez a maior força organizada dos Estados Unidos nacionalmente hoje elas só não foram só uma coisa elas só não foram mais adiante sabe por quê? tem uma coisa que segura lá nos Estados Unidos uma coisa que impede que os Estados Unidos se transformem de fato numa teocracia de fato que eles já são teocracia de fato não teocracia de júris porque de fato eles já são de fato já são a teocracia aquela merda agora por que eles não escrevem isso na constituição? porque tem uma emenda à constituição dos Estados Unidos que é a primeira emenda feita pelo Thomas Jefferson que diz que o congresso dos Estados Unidos não pode passar nenhuma lei que privilegie uma religião em relação às outras é a emenda que postula completamente a separação entre igreja religião e Estado mas isso o Brasil também tem mas e daí que o Brasil também tem isso não impede que os Estados Unidos foram cada vez mais uma uma teocracia quer dizer a única coisa que isso não impede que as notas de dinheiro no Brasil tenham inscrito lá em Deus é não porque não desculpa eu estou falando provocando mesmo porque isso tem no Brasil não impediu nada isso não impede que toda repartição pública brasileira tenha um crucifixo pregado na parede isso não impede que o preâmbulo da constituição brasileira fala sobre a graça de Deus ou não sei o que quer dizer se eu sou ateu eu não posso ser brasileiro é isso? você acha que o crucifixo na parede é ofensivo? é claro que é óbvio que é uma justiça que só acontece sob a edição da cruz isso eu sou islâmico como é que eu fico? isso eu sou ateu como é que eu fico? isso eu sou budista como é que eu fico? aquela crucifixo ali lá no STF tem um baita crucifixo lá né? então meu amigo então nos Estados Unidos também apesar de você ter a separação formal da direita do Estado as notas de um dólar tá em God we trust pois é pois é então e todo presidente dos Estados Unidos termina o discurso dele e o God bless Deus abençoe vocês ah vá se ferrar vai vai agora eu vou eu vou falar pra você o que você fala pra mim quando eu manifesto aqui as minhas angústias com relação aí você fala assim com relação ao governo a Bolsonaro a Lula e tudo mais ah você é muito ingênuo né? você é muito ingênuo quer dizer você é muito ingênuo né? o ser humano é a droga mesmo né? o Arbex não é isso? ah essa declaração agora me tocou profundamente profundamente né? profundamente não mas as sociedades nós temos de admitir porque que tem lei porque se deixar a gente se mata não é? mas voltando a vaca fria o que ainda segura os Estados Unidos um pouco é a primeira emenda que eles tentaram eles tentaram driblar a primeira emenda dos evangélicos com um recurso muito safado que 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 é usado também no Brasil esse recurso que é a ideia do intelligent design o desenho inteligente em que eles dizem o seguinte tá bom não vamos falar de Deus então a gente não fala de Deus não foi Deus que criou o universo tá tudo bem não falamos de Deus mas alguma coisa tem que explicar como é que o ser humano que só difere em 2% do chimpanzé o DNA né? só tem 2% de diferença do chimpanzé do ser humano do DNA do chimpanzé pro DNA do ser humano tem 2% de diferença alguém tem que explicar como é que o ser humano com 2% de diferença do chimpanzé é tão mais magnífico assim tão mais inteligente assim tão mais fantástico assim e só pode ser resultado de uma inteligência de um projeto inteligente que não pode ser explicado apenas pela natureza então com essa argumentação o que eles estão fazendo? eles estão dizendo Deus por uma outra por uma outra tão reconfigurando as o que se entendia e eles tentaram passar esse esse ensino no ensino das ciências biológicas nas escolas nos Estados Unidos não conseguiram mas tentaram então eu só estou chamando atenção para o fato de que nós estamos lutando aqui com estratégias que percorrem todo o século XX que não é uma coisa que começou antes ou antes de ontem e que não é meia dúzia de índice sobre inflação que vai derrotar entendeu meu amigo não é isso deixa eu trazer aqui mais comentários e passar para outros temas aqui quer dizer interconectados evidentemente a Sil Santos agora vem o mas do Arbeck ele fala aí vem o mas tem que ficar prestando atenção no mas Fátima França Paulino uma reforma aguardando 30 anos em 6 meses querem resolver tudo realmente a reforma tributária estava 30 anos na fila Jurandir Xavier Chamusca Filho Rabecão está certo está chamando você de Rabecão Rabecão está certo o interior do estado de São Paulo está largado o PT não enxerga o interior não potencializa os poucos vereadores e vereadoras que tem peraí a gente já vai comentar Valdir Souza Júnior seu livro O Poder da TV é muito bom eu estou até agora esperando você me mandar o seu livro você não me mandou ainda o livro do seu doutorado não é esse né não não é outro o livro do doutorado é jornalismo jornalismo a notícia como espetáculo que foi um livro que eu soltei em 2001 que foi o primeiro que foi o primeiro livro no Brasil a discutir a transformação da notícia em espetáculo ou seja da notícia em um produto destinado a seduzir não a informar seduzir no sentido mais profundo da palavra depois que eu soltei esse livro aí aí começou a ter agora tem uma profusão de livros para discutir a mídia mas quando eu soltei não tinha não tinha nenhum outro estudo e no âmbito internacional tinha um estudo sobre o qual eu me basei bastante que era do Luan Schonst que é a mídia como instrumento de guerra hoje isso daí virou meio carne de vaca né todo mundo fala essas coisas menos o PT que acha que tudo bem a mídia vê que tá o Arbex por qual editora que ele saiu mesmo? pela Casa Amarela editora Carlos Amigos pela Casa Amarela pela Casa Amarela que não existe mais né não porque o o governo do PT não desenvolveu nenhuma estratégia hoje o Casa Amarela podia entrar no como é que chama? aquele programa lá o Desenrola né? é podia se existisse né existisse não eu tô perguntando isso porque será que não tá na hora de publicar de novo esse livro? acho que é importante hein se eu fosse publicar de novo eu teria que fazer uma atualização pra incluir as redes sociais isso uma atualização não sei o que tal mas aí e a gente faz uma série a gente podia fazer uma série pra falar sobre isso mas enfim o que eu quero é é trazer aqui pra você eu até esqueci o que eu ia falar pro Arbex me ajuda aí vai Arbex fala alguma coisa aí não vou perguntar nada agora pra você eu passo a palavra ao nobre nobre professor José Arbex ele não vai falar nada só pra me pegar tem um tema então eu vou pra esse tema que tá tá me perturbando bastante que eu acho importante é depois da aprovação dessa reforma tributária o o governo agora o Lula inclusive chamou hoje uma reunião com a com a Ana Moser que é a ministra do esporte porque eles estão querendo refazer uma mini reforma ministerial pra acolher novos partidos PP e republicanos na frente aí conversando com nobre Fernando Horta que você conhece muito bem também ele chamou atenção pro seguinte de que adianta o governo também ter tanta né ter o domínio do congresso será que isso é bom ou será que é melhor que a gente tenha realmente um debate que seja que é cada votação uma aventura nova até pra fazer valer a a ideia da democracia e do debate público eu acho que até aqui mesmo o governo não tendo maioria tudo mais foi bastante interessante o que a gente viu no congresso enfim eu queria uma reflexão tua lá na colômbia por exemplo o Gustavo Petro ele se lixa pro congresso que é todo conservador na colômbia mas ele tá aprovando matérias como? com apoio do popular que é uma coisa que eu acho que você reivindica no Brasil pois é é que você usou uma expressão aí que eu não sei se foi do Horta ou é tua a expressão aí é que adianta ter o controle do congresso o Lula não tem o controle do congresso não, não tem não tem não tem claro e que oscilam de acordo com o sabor da conjuntura peraí deixa eu refazer então pra não dar confusão aqui eu disse o seguinte eu sei que ele não tem maioria mas se entrarem esses dois partidos com aquela pretensão de ter a maioria você entende? a pergunta é de que adianta né? é tipo vamos dissuadir o governo de querer ter essa maioria esse que é o ponto bom depois de tudo que aconteceu depois do impeachment da Dilma depois da prisão do Lula depois do Temer ter assumido depois de tudo isso você ainda tem a ilusão de que dá pra esperar alguma coisa decente desse congresso aí meu amigo isso daí isso aí é é algo que eu acho que o Lula não espera isso desse congresso agora o problema pra mim não tá aí o problema pra mim é o seguinte é o que eu sempre digo eu repito mais uma vez é um mantra é um mantra eu vou gravar eu vou apertar um botão e começar a falar de novo o que pode alterar a relação de forças no Brasil o que tá acontecendo na Colômbia e o que não tá acontecendo aqui no Brasil é mobilização de massa em cima de uma de um conjunto de propostas positivas pra resolver o problema do desemprego da fome da insegurança alimentar da segurança pública da crise habitacional e etc então enquanto não houver uma mobilização de massa em cima de plataformas positivas esse tipo você pode tirar na Moser botar na Moser pode tirar no que você quer botar no que você quer são soluções paliativas é isso que eu tô dizendo vale a pena o governo investir nesse tipo de reforma a minha opinião é que vale a pena desde que combinada com o processo de mobilização popular o que eu tô dizendo é que isoladamente não, não vale a pena porque isoladamente são espumas ele vai ficar sempre refém do congresso é, espumas ao vento agora combinado com o processo de mobilização popular em que as pessoas estão identificando claramente que os preços estão baixando a gasolina tá baixando a inflação tá sob controle isso tá dando ânimo pras pessoas se sentirem mais confiantes aproveitar esse momento e partir pra um processo de mobilização por exemplo você viu quantos quantas quantas habitações ociosas tem em São Paulo não vi mas eu sei que é um absurdo né é uma coisa 500 mil 500 mil é tem 500 mil unidades habitacionais que poderiam agora estar sendo ocupadas e não estão cadê o PT pra chegar pra população que não tem que não tem que não tem casa pra morar não sei o que cadê o PT pra se juntar ao MTST ao MST e aos movimentos sociais e dizer vamos lutar juntos por essas habitações posso te responder posso te responder objetivamente essa pergunta cadê o PT o PT vê o MTST com essa bandeira e possivelmente muito provavelmente deve pensar assim não vou tirar a bandeira do MTST deixa ele com a bandeira dele lá o que se for isso é uma estupidez a prova de qualquer tipo respeitando o movimento mas isso é um desrespeito ao movimento não é um respeito ao movimento é um desrespeito isso daí é você deixar de somar forças por uma luta que importa pra toda a sociedade brasileira principalmente com as pobres em função do que? de respeito a uma sigla? o que é isso? se a questão é essa então tudo bem o governo chama o pessoal do MTST e diz vamos elaborar aqui um plano federal em combinação com os movimentos sociais que vai garantir para os movimentos sociais assistência do governo federal na forma de subsídios na forma de assistência técnica na forma que for necessário pra que os movimentos sociais no Brasil inteiro e não apenas em São Paulo façam essa luta ancorados no governo federal pronto você não roubou a bandeira de ninguém você está respeitando a autonomia do MTST e você está agindo como governo federal no sentido de subsidiar esses movimentos sociais qual é a dificuldade de fazer isso? me explica você tem toda a razão você tem toda a razão então é isso que eu estou falando meu amigo enquanto você não der uma alternativa positiva para as pessoas enquanto elas não enxergarem o que você está fazendo pode conduzi-las a um lugar melhor você vai ficar refém desses acordos de bastidor então deixa com o Arbex são só temas grandes isso que é um problema não dá pra falar não vou falar da Carla Zambelli com você são só temas grandiosos mas assim por isso que é bom e aí a questão é o seguinte o Partido dos Trabalhadores precisa de um o que dá o que dá uma grande angústia em mim já faz tempo é ver que não tem nenhum grupo de trabalho que seja que investigue pesquise que bote gente para pesquisar a questão das redes sociais linguagens até do marketing político pode ser até nessa seara também mas na área da pesquisa o que se faz por aí para entender o que está em jogo para entender os movimentos das igrejas não tem o PT não gosta disso parece que ele não gosta e aí eu fico pensando se não dá para a gente se não dá para o PT terceirizar essa área né tipo a gente faz um grupo aqui e o PT contrata a gente a gente faz esse trabalho não dá né porque isso é uma coisa estrutural né Arbex isso é uma coisa política isso daí depende de uma concepção política do mundo do que está acontecendo enquanto não houver uma percepção de que a política tem que mudar não adianta você pode terceirizar o que você quiser isso não vai resolver porque o que tem que mudar é a concepção política o que tem que mudar é a maneira pela qual se faz política no Brasil se faz política em geral no mundo contemporâneo completamente tal como ele existe hoje porque a política hoje ela tem uma dimensão que é a dimensão da guerra cognitiva que envolve mobilização das bases envolve diálogo com as bases nos seus locais de trabalho nas favelas e em todo qualquer lugar e que isso demanda uma certa compreensão do que é o partido se você não entende o partido como esse instrumento de diálogo com as pessoas nas bases nos seus locais de trabalho etc e tal mas entende o partido unicamente como partido de articulação parlamentar lá no congresso etc e tal descolado desse movimento de base não adianta nada você pode botar 500 mil especialistas escrevendo um monte de coisa que não vai rolar o professor Paulo Arantes outro dia ele observou uma coisa muito interessante ele falou olha o que falta o que falta hoje em dia não é diagnóstico sobre o que está acontecendo com o capitalismo não é diagnóstico todo mundo tem diagnóstico sobre o que está acontecendo no capitalismo todo mundo tem um monte de livros escritos sobre o que aconteceu na crise de 2007 2008 subprime calma não vou ficar calmo o problema hoje não é de pesquisa não é de compreensão o problema hoje é o que fazer com essa pesquisa e o que fazer com esses dados esse que é o problema por exemplo todo mundo sabe está tendo uma guerra cognitiva está tendo só um débil mental hoje vai discordar de que existe uma guerra cognitiva então o cara concorda só conversar com um parlamentar do PT até um parlamentar do PT veja só que coisa extraordinária é capaz de concordar que tem uma guerra cognitiva em curso até ele é capaz de concordar agora o que fazer com isso esse é o problema mas é isso o que fazer com isso então o problema é vontade política o problema é você ter culhão para bancar uma estratégia e essa estratégia é uma estratégia de mobilização de massa esse que é o problema é você ter culhão para ir conversar com as pessoas na rua nas bases etc mobilizar essas pessoas e ir para o pau o problema é esse meu amigo é um problema de decisão política é um problema de vontade política é um problema de saber nós vamos fazer isso agora imagina se nas greves do ABC de 79 o PT vacilasse do jeito que vacilou hoje não ia ter greve não ia ter greve não ia acontecer nada imagina gente tem uma tem uma cena é uma cena que eu vivi que pouca gente conhece talvez as pessoas que assistam o teu programa que são um pouco mais de idade talvez até se lembrem disso mas teve um momento que a gente estava no estádio na praça na praça lá de São Bernardo na praça central e nós decidimos que a gente ia sair de empasseada da praça até o estádio da Vila Euclides empasseada o exército proibiu o exército proibiu a PM estava com um poder assim massacrante cercando toda a praça para impedir que aquela passeata ocorresse eu até me lembro hoje da intervenção do Dom Cláudio Hummes que foi lá intervir para chamar a passeata quando quando a gente começou a andar na direção do estádio da Vila Euclides quando começou a passeata os soldados apontaram as armas para nós os soldados apontaram as armas podia sair a qualquer momento um tiro ali imagina o que que aconteceu e não era bala de borracha não e não era bala de borracha as mulheres as mulheres isso eu vi na minha frente as moças as mães indo conversar com os soldados falando assim eu podia ser tua mãe você vai atirar em mim eu podia ser tua namorada você vai atirar em mim você vai atirar na gente você é que nem nós você vai atirar na gente os soldados começaram a abaixar as armas eles abaixaram as armas o exército se retirou porque os soldados estavam se recusando a cumprir uma ordem que era de atirar agora por que aconteceu isso? porque houve vontade política houve determinação houve coragem houve culhão para fazer isso e um culhão que não nasceu da cabeça de ninguém não foi nenhum ser iluminado que falou vamos fazer isso foi a conjuntura foi as condições o povo que fez isso é a coragem das pessoas demonstrando ali naquele momento é isso que está faltando hoje o cidadão não está faltando mais diagnóstico mais não sei o que não está sabendo o que temos que fazer então vai lá e faz caralho esse que é o problema o problema é que não faz aí não faz aí não faz é que você você não ameaçou a tua arma secreta ainda hoje é não não ameacei a minha arma secreta com a Arbex se eu falar que vou tirar o gorro ele sai correndo do medo ele vai embora olha lá cuidado deixa eu pedir licença para todos vocês inclusive o próprio Arbex porque eu queria falar um pouquinho a gente está chegando aqui no bloco final um pouquinho da situação internacional que está interligada com tudo isso que a gente está falando aqui mesmo agora eu li uma matéria há dois dias dizendo o seguinte que essas matérias que muito bem podem ser plantadas pela inteligência estadunidense que a Rússia pode usar arma nuclear de maneira dissuazória dissuaziva dissuazória e pelo que eu estou vendo o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento eu estou achando que vai chegar esse momento da Rússia ter de soltar uma arma nuclear até porque os americanos estadunidenses acabaram de concretizar o envio de bombas de fragmentação que você conhece inclusive acho que conhece bastante bem porque você circulou pelo mundo todo e viu muitas tragédias pelo mundo dá um dá um enquadre para a gente dessa situação que realmente estão forçando a Rússia a tomar atitude drástica nesse momento você concorda com essa leitura? é o principal dado aí não é a não é a boataria sobre o Putin usar arma nuclear ou não o principal dado aí é um fato concreto que não é boato é um fato real que é o Joe Biden dizendo que vai mandar armas de bombas de fragmentação para a Ucrânia até os caras da OTAN que são ratos que são palhaços que são empregadinhos do Biden que são puppets bichinho de estimação do Biden até eles até puppets até eles até eles ficaram preocupados com essa com essa afirmação do Biden porque as bombas de fragmentação são bombas para quem não sabe são bombas que elas carregam dentro delas um monte de mini bomba a bomba explode e soltam um monte de mini bombinha essas mini bombinhas voam por uma varrem toda a área na frente dela são milhares de mini bombinhas e cada uma dessas mini bombinhas explode também então se uma mini bombinha pega em você ela explode o teu corpo e o Biden está dizendo que vai mandar para a Ucrânia ou seja é uma arma suja no nível de armas químicas desse nível daí para baixo foram proibidas foram proibidas foram proibidas e agora o Biden está fazendo isso quer dizer então é uma por que a OTAN está preocupada porque isso daí isso daí dá uma justificativa para o uso de armas nucleares é óbvio que dá peraí você está usando bomba de fragmentação contra a minha população civil não senhor daí não e eu repito desde 2007 o Putin está dizendo não cerquem a Rússia não estrangulem a Rússia e hoje desculpa sem querer te interromper já interrompendo hoje a Turquia chancelou a entrada da Suécia da Suécia então o que ele está dizendo isso desde 2007 ele está dizendo isso porque isso daí coloca uma uma ameaça existencial para a Rússia e nós não vamos tolerar isso e se preciso nós vamos usar armas nucleares ele não está dizendo isso hoje ele está dizendo isso desde 2007 então eu repito aqui para não dar nenhum mal entendido aqui o que eu estou falando eu acho que o Putin é autoritário é autoritário é homofóbico é homofóbico é é um candidato a ditador não é um candidato a ditador é um ser deplorável do ponto de vista humano é um ser deplorável do ponto de vista humano tudo isso ele é mas não é isso que explica o que está acontecendo na guerra da Ucrânia o que explica que está acontecendo na guerra da Ucrânia é uma provocação desde o começo da OTAN que partiu para cercar a Rússia porque a OTAN tem um objetivo estratégico que é desmontar a Rússia como o maior o maior o país de maior território dentro da Eurásia existe uma estratégia dos Estados Unidos que foi publicada lá em pelo James Baker lá em no início dos anos 90 que fala em desmontar a Rússia em pelo menos três países separados a Sibéria de um lado a Rússia oriental de outro é aquela coisa a Rússia é muito grande é muito grande é muito recursos então é preciso desmontar esse país porque a Rússia no linguajar da Casa Branca durante ao longo de todos os anos 90 a Rússia é o nosso maior inimigo hoje no mundo bom depois disso veio a China e agora os Estados Unidos estão tendo que enfrentar também o crescimento da China então o que está acontecendo agora a OTAN cercando a Rússia e a OTAN e os Estados Unidos provocando a China lá em Taiwan é uma manobra evidente da Casa Branca que está desesperada porque está perdendo terreno na disputa pelo poder mundial ela está vendo o mundo multipolar surgir a reveria dela e ela vai utilizar todos os recursos para impedir isso talvez chegue na guerra nuclear agora vamos deixar claro de quem está partindo a provocação a provocação não está partindo da Rússia não está partindo do Putin e certamente não está partindo da China a provocação o tempo todo está lá na Casa Branca e os lacaios os púrpicos da Casa Branca que são os governantes da OTAN então esse que é o governo alemão que é o governo francês que é o governo britânico não é isso? principalmente alemão principalmente alemão que é a maior economia é a maior economia e é completamente subordinada à Casa Branca quer dizer é uma coisa absolutamente você respondeu desse jeito enfim tradicional que você é que eu fiquei realmente assustado eu acho que está chegando a hora de que eles vão ter de usar isso por uma questão de encurralamento estão sendo encurralados e a coisa não está evoluindo para nenhuma conversação para a gente encaminhando aqui para o final Arbex o presidente Lula e o chanceler Celso Amorim eles voltaram à cena global foram recebidos com muita alegria penso eu por vários agentes também na diplomacia internacional porque eles são habilidosos e todo mundo sabe disso haja vista haja passagem que foi ali do Lula e do Celso Amorim pela França pelo Japão e tudo mais pela própria China mas eu senti que o Lula tirou o time de campo nessa questão da Ucrânia porque ele percebeu e tem dito isso que nem Zelensky nem Putin querem terminar com essa guerra o que o Lula está fazendo? você identifica esse recuo do governo brasileiro? eu não acho que existe um recuo não acho que existe um recuo eu acho que existe uma situação que tem uma lógica própria que é a lógica da guerra essa lógica própria está empurrando o Zelensky para radicalizar está empurrando a Rússia para radicalizar e só a vontade política hoje da Casa Branca na minha opinião poderia impedir que os acontecimentos continuassem obedecendo a essa lógica ou então o que é muito mais improvável uma resistência por parte da OTAN contra a Casa Branca que eu não vejo em momento nenhum acontecer então é uma situação política em que o Lula reconhece que aquilo que ele poderia ter feito ele fez e eu acho que está correto isso por que você vai continuar dando muro em conta de fato você vai até o momento em que você acha que você pode contribuir no momento em que você todos os seus esforços parecem estar fadados ao fracasso porque é que você vai continuar não existe uma racionalidade nenhuma numa postura dessas então eu acho que o que ele está reconhecendo é uma situação de fato existe uma lógica que está indo para o confronto total essa lógica não vai ser o Brasil que vai interromper não vai ser eu repito tem duas forças que talvez conseguisse interromper a OTAN dizendo não o que eu acho que é uma uma demência absoluta ou então a Casa Branca falar pessoal vamos vamos agora conversar tal o que não vejo o Biden fazer porque o Arbex você devia ser um diplomata você já pensou o Arbex conversando com o emissário do governo americano e dando essa risada assim numa hora olha eu acho que vocês tem que ir fazendo assim ia ser legal o Arbex você nunca pensou em ser diplomata a minha vida inteira a minha vida inteira a minha vida inteira o Arbex deixa eu fazer uma pergunta do fundo do meu coração você sempre foi assim? não sei como interpretar essa pergunta o cidadão quando você foi entrevistar o Gorba você não dava essas risadas ali pro Gorbachev aliás eu fiz eu cometi eu dei um tapinha nele no Gorbachev os caras mas dessa risada escandalosa e no Arafal também quando eu fui falar com o Arafal também dei um tapinha nele você deu um tapinha nele nas duas ocasiões eu fui eu fui como é que fala grab it fui agarrado pela pelos seguranças que claro vai saber se eu sou um lobo que estou querendo matar o cara ali o Arbex é um atentado ambulante meu querido Zé Arbex mas o Lula eu nunca esqueço do Lula quando veio aqui o Papa o Nasinger lá é o Nasinger quando ele veio aqui e tal ele foi descer do carro lá o Lula foi receber ele eu me lembro que o Lula deu um tapa na costa dele eu não lembro disso pode recuperar as imagens eu acho que foi a primeira vez que esse nazista recebeu um tapinha nas costas de alguém ô companheiro bem vindo meu querido Zé Arbex você está de volta semana que vem né isso isso tá bom Deus te pague Deus te guie glória obrigado a todos que a gente termina em ritmo de frenético aqui de crença numa força maior né Zé Arbex o meu guru o Zé Arbex é o meu guru valeu gente beijo pra todo mundo Prerrogativas 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 Amém.